O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Se para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose Que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Se para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose Que tudo, tudo, tudo se repete Amanhã esquece É só tomar mais uma dose Que tudo, tudo, tudo se repete E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Vinícius aqui do canal do VidoPlay E hoje eu trago mais um vídeo aqui do nosso querido Pocophone Ah, quanto tempo eu não gravo um vídeo no Pocophone, não é mesmo? Mas no entanto, hoje eu trago uma novidade Saiu para nossos queridos celulares e smartphones não muito tempo atrás No Dead by Dying Light Aqui ainda está em uma versão beta, mas já está disponível para poder jogar no... Para teste no celular Ainda não está disponível na Google Play Store É uma outra plataforma que chama TapTap Que você consegue baixar esse jogo Um jogo que pesa cerca de 2 GB, mais ou menos E vamos dar uma olhada em como é esse game Eu sempre quis comprar a versão do PC Direto ali em promoção Mas eu acabo não comprando Porque eu quero comprar também junto às DLCs E aí juntando às DLCs Fica um preço um pouquinho elevado É claro que eu podia comprar depois separado Mas eu queria comprar tudo de uma vez Para poder já experimentar 100% do game Mas isso fica para uma outra ocasião Vamos testar agora a versão mobile Vamos ver esse beta Como ele está se saindo E é claro, se você gostar do vídeo Se quiser mais gameplays desse jogo É só deixar aí o like E também um comentário Valeu? Vamos dar uma olhadinha aqui agora Em como é que é E qual é que é desse game Eu não sei se preciso atualizar ele Porque tem um bom tempinho que eu já baixei ele já E eu não abri ele para poder gravar o vídeo para vocês Tem um novo patch disponível Olha que coisa maravilhosa Vamos ter que baixar, né? E é um giga, mano Vou logar agora com o Facebook aqui rapidinho E bora conferir finalmente o game Ele sempre falha quando você vai tentar logar com o Facebook Tentar logar com o Google E fechou O aplicativo fechou sozinho Nossa, que bosta Tentar de novo Tá, abri o jogo de novo aqui Vamos tentar logar pelo Google agora Tá, vamos criar aqui um nome Um player name Colocar um nome padrão que eu gosto de usar Tá bom Vamos ver se vai aceitar Opti mais em game De novo Ué Que jogo doido, meu Tô entendendo mais nada Vamos ver se agora vai Aê Boa How come to the folk Tá, basicamente O que que acontece? Vamos tentar só dar uma resumida aqui Pra gente não perder o contexto No jogo, basicamente, existem Um grupo de jogadores Que fica incumbido De ativar algumas máquinas No meio do cenário Pra poder fugir E o outro jogador Que nesse caso é um só Seria o O monstro Seria, sei lá O Jason Algum monstro aí De filmes de terror Que vai caçar os outros jogadores Pra impedir-los de finalizar A construção das máquinas Impedindo assim Eles também de fugirem Tá, então basicamente O jogo é esse Vamos lá então Pra ver qual é que é O que a gente vai escolher Né Com quem a gente vai jogar Ah, eu vou tentar jogar Como sobrevivente primeiro Ah não É um tutorial Que viagem Tá Aqui ó Conforme tá falando ali embaixo Ali em cima né Repare o gerador Bom, como vocês já podem ver aqui O gráfico Tá ok Não tá um dos melhores Mas tá ok Tá O modo stealth Tá Pra você se mover Devagar Pra ficar bem silencioso Tá Agora Onde é que estão as máquinas Aqui O modo stealth Aqui a gente anda normal Aqui É um Um Ah sim Você consegue ver Atrás de você Né Pra você ter uma noção Do seu inimigo Legal Tá Agora a gente tem que achar a máquina Né Onde é que ela tá A máquina tá na frente ali Muita calma Caraca Isso aqui é só um tutorial Tá galera Vou tentar reparar ela aqui agora Skill checks Ah sim Quando a gente tá reparando a máquina Não é só reparar Acontecer em alguns determinados momentos Mas skill check Shots Que a gente tem que apertar No momento certo Pra que a máquina Não exploda Mas se ela explodir Vai fazer um barulho Grande Que pode acabar Atraindo O inimigo Tá Então Sempre fica atento Pra não errar Ou errar o menos possível Pra evitar qualquer tipo Aí Aí Igual agora Eu errei Aí faz esse barulho E Já Imediatamente Já Pode ser perigoso Porque o monstro Já tem Uma noção Da nossa localização Por causa do barulho O coração A gente tá batendo Um pouquinho Mais acelerado Por que motivo Eu não sei Mas uma máquina A gente já conseguiu Consertar Deixa eu ver Essas configurações Aqui Não tem nada Legal Que bosta Mano Corre Só corre O cara me pegou De jeito ali E agora Onde é que eu tô? Ah Deixa Sangue Pelo chão Olha que arrombado Tem que achar Outra máquina Tem que continuar ali E agora? E agora? Deixa eu quieto Sai 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 Eu não acredito nisso Me solta 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 Solta Solta, 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 solta. Ah. Tá. Será que ela vai tentando me salvar? Boa. Obrigado. Ele tava por aqui. Nossa. Complexo. Vou tentar dar stealth aqui. Ela me salvou, mas... E aí? Hum. Não tô vendo qual se tinha na minha frente. Achei que fosse inimigo. Se você não já... Agora eu consigo fugir. Ah. Vai, 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 vai. Vai! Não, 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 não! Boa! Com um pouquinho de nubice, nós conseguimos fugir aí do nosso assassino. Bom, basicamente a ideia do game é essa, agora a gente vai jogar como assassino, tá? A gente vai ter que localizar aí os mano. Aqui tem um gerador. Não tem ninguém aqui. Opa! Deu um barulho. Ali! Já demos já um dano, pra ele ficar bem lerdinho. É só achar ela, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Prontinho. Vem cá. Deixa eu ir pra furca agora. Fica sereno aí. Fica ser sacrificado agora. Agora tem que ficar de olho e os outros. Ali? Ah, sim, a armadilha. Fica na toa, hein. Te leva pro paraíso. Ah, parece que eu liberei algumas coisitas, não é? Bem legal, bem legal. Um pouquinho complexo de início, mas depois que você se acostuma, fica um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu ver essa configuração de novo aqui. Português Brasil. Não é que tem português? Quem diria? Quem diria? Eu joguei o tutorial todo em inglês à toa. Muito bom. Aqui são os assassinos que a gente pode estar escolhendo. Equipamentos. Mercado de sangue pro assassino, no caso. Então, basicamente, aqui, ó, depois que já tinha o português, né, que ninguém falou que tinha, mas tinha, aqui a gente consegue escolher se a gente vai ser o assassino ou o sobrevivente, né? Legal. Basicamente, galera, esse foi o tutorial, tá? Provavelmente a próxima partida agora vai ser com jogadores reais, tá? E fazer o seguinte, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar pro próximo vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos desse jogo, é só deixar aí os likes, o comentário também, que eu vou estar trazendo aí pra vocês aí, assim que possível. Tá? Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever também no canal pra acompanhar todas as novidades, comentar o que você achou, deixar o likezinho, né, e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Sai uma velha vez na vida da morte. Talvez, mas pra quando sair, você sempre ter aí essa notificação preferida. Valeu? Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Deixa eu escolher ele aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Olha que coisa linda. Só tem doido. Tem outros personagens aqui também? Tem. Tem uma tia. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.